Que saudade de você! Inscreva-se no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. Vamos chegar logo logo a 100 mil gente? Eli Correia Oficial. E não esqueça de acessar o sininho. Todas as vezes que tiver uma postagem, você vai ser avisado ou avisada dessa nova carta no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. E também acesse a página do Clube da Amizade. clubedamizadeelicorreia.com.br e saiba tudo o que o Clube da Amizade faz pelas pessoas que mais precisam. E vamos à história. Que saudade de você! O preço de uma traição. Esta história aconteceu comigo faz alguns anos. Porém, as marcas que carrego dentro de mim são profundamente dolorosas. Eu era casada na época. Mãe de um filho. Casada há dois anos. Meu filho, portanto, ainda pequeno. Meu marido, infelizmente, não deixava eu trabalhar porque falava que eu tinha que ficar em casa descansando e cuidando do nosso filho. E cuidando de casa. Mas sempre que eu conseguia eu arrumava a casa dava comida ao meu filho e saía. Eu gostava de frequentar uma pracinha aqui perto de casa. Gostava de tomar um sol e às vezes até beber uma cerveja enquanto via o meu filho brincar ali na pracinha. Certo dia um homem bem vestido que eu nunca tinha visto estava com uma garotinha de dois anos mais ou menos nos braços. E naquele banco em que eu estava sentada o único que tinha sombra aquele moço veio em minha direção pediu licença e sentou com aquela criança ali do meu lado. Deu água de uma garrafinha para ela e me ofereceu já que eu estava olhando. Aí eu pedi desculpas e falei que eu morava ali perto e que eu já ia para casa e ele não falou nada. Eu me levantei e fui embora. Como eu ia sempre nesta pracinha esse rapaz às vezes passava por ali me cumprimentava às vezes levava a filha dele até para brincar com o meu filho. Uma forma de se aproximar de mim. Porém eu nunca tratei ninguém mal nunca e já deixei muitos homens chateados e até bravo comigo porque eu tratava todos bem e eles confundiam o tratar bem com segundas intenções. Mas com esse rapaz de nome Carlos eu fui diferente. Eu não o tratava tão bem assim porque via que ele olhava muito para as minhas pernas. eu sou uma morena de pele bonita pernas bem cuidadas coxas grossas aonde eu passo eu sou até acostumada os homens ficam realmente olhando é mais ou menos para mim normal. Porém Carlos ficava olhando demais para as minhas pernas até que um dia eu falei você está olhando o que? Carlos ficou meio sem graça e falou não é que eu estou olhando para o chão desculpa aí viu desculpa eu não falei mais nada mas aquilo ficou na minha cabeça eu até me senti mal mas não falei nada no dia seguinte eu encontrei Carlos no mercado e então eu falei meio para descontrair oi está me seguindo é ele deu uma risada meio sem graça e falou é claro é claro uma mulher linda como você eu gostei daquele elogio e dei uma risadinha também e acabamos fazendo as compras ali juntos no mercado só que na hora do caixa passou 10 reais a minha compra passou 10 reais me faltou 10 reais e Carlos todo ali sabe atencioso disse não pode passar que eu pago os 10 reais pode passar passa que eu pago os 10 reais eu agradeci de coração e aliás até falei para o meu marido que uma amiga tinha me ajudado em 10 reais amiga entre aspas tinha me ajudado em 10 reais meu marido então me deu 20 aliás meu marido é uma ótima pessoa eu amo meu marido e muito até hoje sempre foi muito atencioso sempre muito carinhoso mas tinha uma coisa que me deixava super nervosa com ele era que ele dava mais atenção ao serviço que a mim sabe aquele homem que é fanático por trabalho aquele homem que é realmente muito mais muito assim focado no serviço ele só pensava em trabalhar ele só pensava em ganhar dinheiro às vezes ficávamos até um mês sem transar porque ele viajava ia direto para os Estados Unidos ele tem uma empresa com negócios lá nos Estados Unidos e daí a necessidade constante das viagens depois de alguns dias eu estava sozinha em casa e meu filho estava com a minha mãe às vezes eu pedia para que a minha mãe cuidasse um pouco do meu filho para eu fazer algumas coisas fora alguns pagamentos eu deixava muitas vezes um pouco o meu filho na casa dela nesse dia eu fiquei um tempo na casa da minha mãe e depois fui para a minha casa como minha mãe morava a uns 20 minutos da minha casa eu voltei para pegar o dinheiro e quem sabe ver aquele homem o Carlos na pracinha e pagar o dinheiro que ele me ajudou aqueles 10 reais lá na compra só que quando eu estou chegando em casa eu estou de costas para a porta e de repente eu escuto ei é aí que você mora ah descobri onde você mora quando eu olho para trás era o Carlos que estava atrás de mim e eu me assustei porque eu estava pensando nele eu estava inclusive com o dinheiro para ver se ele estava na pracinha para devolver o dinheiro aqueles 10 reais então eu para que não chamasse muita atenção eu pedi para que ele entrasse coisa que eu nunca fiz com homem nenhum foi permitir a entrada dentro de casa aí eu falei para ele entrar entra entra e peguei o dinheiro aqueles 10 reais e dei para ele e ele agradeceu disse que não precisava 10 reais não é nada o que é isso 10 reais você me ajudou lá na hora da compra daqui os 10 reais o meu marido me deu 20 então eu estou te dando os 10 reais aí ele me pediu o número do telefone me dá o seu telefone e eu não vendo maldade eu passei o meu telefone para o Carlos o meu celular e ele falou olha se precisar de mim é só ligar viu é só ligar me entregando também o número de telefone dele em um papel e um papel razoavelmente grande eu guardei o papel e saímos quando então ele segue o caminho dele e eu pego o meu filho lá na casa da minha mãe e da casa da minha mãe volto para minha casa é quando então eu vejo eu pego aquele papel e olho o número dele e atrás do papel está escrito estou de olho em você há muito tempo sei que você é casada mas uma mulher tão linda como você vale ouro meu marido ia viajar naquela semana então eu resolvi telefonar para Carlos só quando meu marido viajasse e Carlos também não me enviou nenhuma mensagem e então eu fui várias vezes na praça naquela pracinha levar meu filho para brincar ficar naquele banco naquela sombra até quem sabe tomando uma cervejinha e não vi pelo menos naqueles dias nem um dia daquela semana Carlos ali enquanto isso a gente preparava eu e o meu marido na compra de algumas coisas aliás estávamos reformando a nossa casa nós tínhamos feito uma segunda entrada na casa que era a entrada dos fundos que ficava de frente a um quartinho que estávamos fazendo faltava só pintar aí o meu marido viajou fiquei em casa com meu filho e certo dia eu estava na varanda de casa meu filho estava dormindo quando eu vejo passar na rua Carlos e ele me viu e veio na minha direção na direção do portão para falar comigo mas eu falei não não olha meu filho está aqui ele não pode ver eu falar com homem nenhum conversar com homem nenhum aí o Carlos entendeu fez um ok um gesto que ele ia me ligar e eu fiz um joia com a mão um positivo com a mão falando ok mais tarde chamei Carlos e a gente começou a conversar batemos um papo longo aquela noite e perguntei porque ele tinha escrito aquilo atrás daquele telefone naquele papel já que eu era casada e ele foi meio cara de pau e disse você já ouviu falar em amor à primeira vista é o que eu estou sentindo por você amor à primeira vista aquelas palavras , confesso fizeram o meu coração tremer em resumo eu comecei a gostar de Carlos eu comecei a gostar dele a cada dia que passava os nossos papos as nossas conversas ficavam mais mais picantes mais interessantes mais íntimas e até que começamos a fazer aqueles joguinhos de whatsapp responde um questionamento para mim você ficaria comigo? sim ou não? que parte do corpo que você mais gosta? e daí pra diante outras perguntas vieram meu marido ia ficar um mês fora eu já conversava com Carlos há uma semana e devido àqueles papos picantes atraentes eu já estava subindo pelas paredes e nem esperei Carlos me chamar eu dei uma indireta eu pra ser sincera que dei uma cantada falei que eu estava com vontade porque já não fazia amor há muito tempo e Carlos sem pensar duas vezes já falou quando você quiser onde você quiser que hora você quiser e eu fiquei mesmo apreensiva quer dizer de repente eu fiz uma coisa e depois eu fiquei apreensiva fiquei tensa quer dizer a chance realmente estava ali o desejo estava ardendo eu estava com meu corpo em chamas eu estava um vulcão e marquei com ele inventei uma desculpa para minha mãe e pedi para que ela ficasse com o meu filho que eu ia fazer alguns pagamentos e dali a pouco eu voltaria encontrei Carlos e a gente foi ao primeiro motel que encontramos e no motel e naquele quarto de motel nos entregamos feito dois loucos nos entregamos feito dois doidos foi amor de tudo quanto é jeito fizemos tudo que se pode imaginar entre quatro paredes cama sutra rolou solto ficamos três horas no motel e depois fomos embora Carlos satisfeito eu imensamente satisfeita quando estamos saindo do motel quando estamos na porta do motel saindo quando estamos ali exatamente ali já para nós sairmos do motel eu levei um susto eu levei o maior susto da minha vida a mãe do meu marido estava passando em frente com um monte de sacolas e uma garota do lado ajudando ela a mãe de meu marido a minha sogra olha para o carro e olhou olhou e eu a reconheci ela fez um sinal assim negativo com a cabeça e continuou andando o medo tomou conta de mim o medo simplesmente tomou conta de mim tanto que quando eu voltei que quando eu cheguei em casa eu estava tremendo de medo eu estava tremendo eu tive que tomar água com açúcar para me acalmar e agora será que ela me reconheceu será que ela me reconheceu ela não falou nada ela apenas balançou a cabeça negativamente será que ela viu que era eu ou fez aquilo por fazer recriminando alguém que estivesse saindo do motel será que ela viu que era eu o medo tomou conta de mim aliás o medo passou a tomar conta de mim eu fiquei dois dias sem sair de casa dois dias e também sem falar com Carlos ele até me mandou mensagens dizendo que queria me ver de novo queria tudo outra vez mas eu nem respondi passaram-se alguns dias e faltando o que? uma semana para o meu marido voltar da viagem eu estava em casa deitada quando eu ouvi o interfone tocando fui atender e quando eu olho quando eu olho por aquela aquele olho mágico eu levei um grande susto era a mãe do meu marido era a mãe do meu esposo era a minha sogra ali eu respirei fundo e fui atendê-la tentando ser o mais natural possível porque eu não eu não eu não tinha certeza se ela me reconheceu ou não reconheceu porque se ela talvez tivesse me reconhecido ela teria vindo falar comigo antes então eu não tinha certeza eu fui atendê-la quando cheguei no portão eu dei um sorriso para ela tentando ser o mais natural possível oi sogrinha como vai tudo bem ela não me retribuiu pedi para ela entrar entra ela disse não e de repente a expressão do rosto dela mudou mudou para raiva mudou para ódio e me falou uma frase que nunca eu vou esquecer uma frase que nunca vou esquecer na minha vida você pagará muito caro com o que você fez para o meu filho vagabunda eu falei mas a senhora está louca que história é essa que história é essa a senhora está louca 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 vagabunda louca sua prostituta você não viu nada você não sabe o que é louca virou as costas e saiu pisando duro indo embora eu voltei entrei em casa e já e já e já chorando 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 quer dizer aquela minha incerteza aquela minha dúvida estava desfeita ela viu ela reconheceu ela viu que era eu eu então chorava mas sabe chorando chorando eu imediatamente excluí o telefone de Carlos do meu telefone e fui tomar um banho e durante o banho eu chorei chorei mas chorei muito 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 eu estava arrependida de ter traído meu marido eu fui muito ingênua e agora agora eu estou ameaçada aliás eu tenho certeza que ela vai contar para o filho ela vai contar o que ela viu eu tenho certeza o meu casamento está destruído eu tenho certeza três dias depois o meu marido voltou de viagem no que ele chegou eu estava apreensiva eu não sabia se ela já tinha falado ou não eu tentei assim ser simpática mas ele já sabia de tudo ele já sabia de tudo porque a mãe conforme eu tinha previsto conforme eu imaginei a mãe tinha contado tudo e claro ele acreditou na mãe meu marido então calmamente ligou para um homem que faz carreto e agendou para aquela noite mesma a sua saída de nossa casa meu marido levou tudo inclusive meu filho ele não quis nem conversar apenas falou que eu ia sair daquela casa porque já estava envergonhado com a falta de caráter da minha parte eu apenas aceitei e abaixei a cabeça meu marido levou tudo deixou a casa zerada sem nenhum móvel apenas deixou nossa cama e minhas roupas largadas jogadas no chão eu eu só quis chorar só quis chorar aquela noite inteira tinha jogado tudo fora por causa de um momento por causa de uma aventura mas o pior o pior não terminou aí eu como não tinha mais nada só tinha duas opções procurar carlos e explicar a situação ou voltar para a casa da minha mãe optei em procurar carlos e carlos todo atencioso falou que eu tivesse calma que eu tivesse tranquilidade que ele ia ver o que podia fazer ele ia ver se podia me ajudar sabe que eu tivesse calma mas o tempo foi passando e nenhuma ajuda eu descobri que eu fui apenas e tão somente um grande momento na vida dele então o que eu precisei fazer fui ser faxineira em uma rede de fast food parecia que as coisas na minha vida estavam praticamente liquidadas meu ex-marido desde então nunca mais me deixou ver o meu filho nunca mais deixou que eu visse o meu filho mas certo dia ele apareceu com um sorriso enorme e com o meu filho em um final de semana aquilo me alegrou mas me alegrou de tal modo até uma parte de mim pensou que ele iria me perdoar que ele iria de repente dizer olha vamos esquecer o passado vamos voltar a todas boas mas eu estava errada meu ex-marido falou que ia deixar o meu filho na minha casa e foi apenas tomar um café porque amava o meu café e me trouxe um par de brincos muito lindos tentei até recusar mas ele disse não aceita aceita eles ficam lindos em você uma lágrima correu em meu rosto e eu aceitei até coloquei os brincos na hora só que com uma semana depois daquela visita misteriosa surpreendente dele com aquele sorriso dele com o meu filho veio tomar um café que ela adorava o meu café e ainda me trouxe um presente depois de uma semana dessa visita estranha algumas coisas na minha vida e na minha casa principalmente começaram a ficar realmente tenebrosas as vezes eu acordava durante a noite desenrolada meu cobertor ficava no chão as vezes sentia uma mão gelada acariciando os meus pés e quando eu olhava não tinha ninguém até fogo a minha casa pegou comigo dormindo porém o que mais me assustou foi quando numa noite dormindo eu sonhei que estava em um local escuro como se fosse uma estrada de terra tinha árvores muitas porém todas mortas e alguns arbustos ao redor e chovia demais chovia muito de repente comecei a ouvir uma risada macabra de outro mundo e uma voz cultural falando essa cova aqui é pra você essa cova é pra você você vai definhar até morrer esta cova é pra você esta cova é pra você definir até morrer Satanás te espera Satanás te espera Satanás te espera eu acordei suada olho no relógio três e meia da manhã eu fiquei eu fiquei uma semana com esse pesadelo na cabeça eu fiquei uma semana com esse pesadelo na cabeça até que não aguentei mais e procurei um padre só que a única resposta que eu tive foi ora para Deus reze para Deus ele vai te ajudar só Deus para te ajudar fui também a uma igreja evangélica de nada adiantou de nada adiantou os pesadelos os pesadelos depois desse pesadelo eu tinha medo de ter novos pesadelos e quando eu pensei que o pior tinha passado não quando você pensa que as coisas não vão mais piorar não podem piorar pioram e muito agora comecei a ser atormentada durante a noite com vozes e vultos dentro de casa não adiantou eu dormir com um terço no pescoço um dia eu senti que queriam me sofocar acordei segurando o terço foi horrível não tinha condições de mudar de casa até que eu estava voltando do serviço e vi um local onde se fazia gira de exus amarração magia negra cheguei a fazer uma consulta e falaram que foi feito um feitiço muito forte para acabar com a minha vida estou sentindo que estou emagrecendo a cada dia que passa desde quando Carlos simplesmente me ignorou desde quando meu marido simplesmente me abandonou em resumo estou definhando como a mãe do meu ex-marido falou naquele dia você vai pagar muito caro pelo que você fez para o meu filho sua vagabunda sua ordinária você vai pagar muito caro aquele que está lá embaixo o meu mestre satanás arruinará sua vida hoje mesmo espero pela morte a qualquer momento a qualquer hora eu espero apenas a morte daria tudo para estar agora do lado do meu amor daria tudo que pena perdi tudo mas ainda eu te amo eu te amo eu te amo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL